Como não lembrar do teu sorriso, quando não espero só você chegar Como não lembrar da cor do teu vestido, quase azul, invade meu habitar Te quero bem, te quero bem, te quero já Me faço zerir da cor do céu pra me acalmar E não te comparar com ninguém Teu jeito é de um jeito que nenhuma outra tem Parece que carece do carinho de alguém Eu quero te ensinar Amiga, acabou? Tô quase Ai, que demora Ai, só chata, acabei, acabei Desculpa, me limpo, tô uma pilha de nervos Eu percebia Amiga, toma aqui essa água Fica calma Ou você quer chegar toda a sua água no seu casamento Não, de jeito nenhum Desculpa, mas é que parece que tem um exército de borboletas dentro do meu estômago Ai, eu sei, amiga, mas você precisa se acalmar Tá dando tudo certo, tá tudo do jeitinho que você queria Vocês já são casadas, só vão oficializar Tá Desculpa, amiga Ai, eu sei, agora senta aqui pra eu terminar esse cabelo Mas você já não tinha acabado? Falei isso só pra você parar de me perturbar Não, só você, pra me fazer rir e chorar ao mesmo tempo Por isso que nós somos melhores amigas Vai, vamos terminar esse cabelo E bebe essa água Mas eu tô bebendo tanta água que daqui a pouco vai me dar vontade no banheiro lá em cima do altar Vai fazer xixi na calça De jeito nenhum, né Acho que não tá bonito esse menino Deixa esse botãozinho aqui pra mim Tá Filho, você tá aqui com a mão, né Vem? Você sabe que hoje é um dia muito importante pra nossa família, não sabe? Sim, né Você sabe que a gente tá passando por uma etapa nova E uma mais bonita ainda, não sabe? Sim Só que eu preciso te dizer uma coisa Sabe esse menino lindo que tá aqui na minha frente? Ele é a coisa mais importante das nossas vidas Por favor Faz tudo do jeitinho que a gente ensaiou Tá, mãe E não perde a aliança, tá? Tá, mãe Mãe, não chora, vai borrar maquiagem Me ajuda aqui a limpar, velho Essa mãozinha aqui Pode entrar Mãe, você tá chorando, minha filha Você sabe que eu sou a madeira deitiva O que eu fiz pra ver que ser a madrinha mais linda do mundo? Acontece Sua mãe é uma chorona, né? É mesmo E cadê o abraço da tia? Cadê a educação desse menino? Olha que abraço mais gostoso, gente Ó, tem que retocar essa maquiagem Assim, olha A noiva não pode chegar borrada na alta De forma alguma, por favor Mãe, eu tô com fome Ô, meu Deus, tá com fominha? Deixa comigo Vamos lá pra cozinha, o que eu vou fazer? Vou lanche pra você Vai com a sua roupa brujda Vai, amor Tá, filha? Cuidado pra não sujar essa roupa, por favor Vamos embora Vai, filha Agora deixa eu ver com a maquiagem da irmã Que linda do mundo Tô feliz, eu tô com fome E aí, irmã Ah, tá tá mesmo Ai, filha Vamos lá Deixa eu ver Ai, tô muito feliz por vocês Muito feliz O amor de vocês é muito lindo Ai, amém Eu espero mesmo que algum dia eu encontre alguém assim, sabe? Aí, irmã Mas e o Rafael? Vocês estavam tão próximos, tão juntos Ai, irmã Até parece que você não me conhece, né? Você sabe que mesmo sendo bi Eu nunca tive sonho de casar com ela, né? Na verdade, eu nunca tive sonho de casar com ninguém Depois dela Mas quem sabe Vocês ainda não vão ficar juntas A gente não sabe hoje de manhã Tá certo Verdade, né? Vamos dar várias voltas Mas agora vamos fechar esse olho Porque eu não quero ser responsável por noiva borrada no casamento, não A gente vai deixar a linda na mão Levanta o olho, olha Isso Pronta Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Amém. 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 Todos podem se sentar para darmos início à cerimônia. Irei começar essa cerimônia com um texto que eu escrevi para o casal, Nina e Manuela. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença de cada um aqui hoje. O motivo de estarmos aqui reunidos essa noite é para celebrar a melhor coisa da vida. O amor. Hoje em especial, o amor entre Nina e Manuela. Eu sou amiga da Nina há muito tempo. Muito mesmo. Bem antes dela conhecer a Manu, eu acompanhei essa história de perto e posso dizer a vocês com toda certeza que nunca vi um amor tão lindo quanto dessas duas. Um amor tão cheio de carinho, compreensão, companheirismo e respeito. É impossível não se apaixonar por elas como eu me apaixonei. Tem tanto amor entre elas que supera qualquer coisa que possa acontecer e o que os outros possam dizer. Após seis anos de tanto amor e com a chegada do tão desejado Felipe, elas sentiram necessidade de dar mais um passo nessa relação. Hoje, uma nova família é formada e tenho certeza que essa será para muitos um grande exemplo de amor. Vamos para a próxima fase? Estão preparadas? Estamos. Nina de Oliveira, é de livre e espontânea vontade que você aceita Manuela Rodrigues como sua esposa? Sim. Manuela Rodrigues, é de livre e espontânea vontade que você aceita Nina Oliveira como sua esposa? Sim. Tem alguém aqui que seja contra esse casamento? Falem agora ou calem-se para sempre. Transcricrição e Legendas por Querida Silvia Com licitação E da cor do céu pra me acalmar Da saudade de quando você não tá Que insiste em devastar Como não lembrar da nossa cara Quando não dispara só pra me alcançar Como não lembrar que a gente nunca para de sorrir Me sinto se amar a já Te quero bem, te quero bem Te quero já Me faço zen e da cor do céu pra me acalmar